Prova que gerou uma polêmica muito grande, a desqualificação do Tiago Pereira, que acabou ficando sem o ouro, né? E quem assumiu o ouro, quem ficou com o primeiro lugar foi o brasileiro, o outro brasileiro, o Brandon Almeida, de apenas 18 anos. O Marcelo Romano tá aqui ao meu lado. A irregularidade na virada do nado-peito para o estilo livre nos 400 medley, de acordo com os árbitros. O Tiago teria encostado apenas uma das mãos na borda da piscina em vez das duas exigidas pela regra, Marcelo Romano. Pois é, Marcos Leandro. Algo difícil até de acreditar pela experiência do Tiago Pereira, mas enfim, a arbitragem acabou verificando isso. O Brasil tentou recorrer para ficar, tá aí, enquanto nós vemos a premiação do Max Williamson, medalhista de bronze americano, na prova. O Brasil tentou recorrer, não conseguiu. Menos mal que o Brandon Almeida ficou com a medalha de ouro. Jovem revelação brasileira. Quebrou o recorde mundial júnior nesta prova. Ele que tem tudo para ser o novo Tiago Pereira aí, o brasileiro que também deve fazer história nas próximas décadas. O Brandon Almeida também deve disputar, ainda nesses jogos pan-americanos, a prova dos 1.500 metros. O Brandon completou a prova em 4 minutos, 14 segundos e 8 centésimos, né? Então, aí nós vemos o medalhista de prata, o Luke Rayleigh do Canadá. E agora... Herdou a prata. É, herdou a prata. O bronze ficou então com o Max Williamson, como você mesmo disse, Romano. Que é americano. E agora... Agora vamos ver a... Olha o garoto aí. Vamos ver a reação do Brandon. E uma prova, sempre vale lembrar, complicada, porque reúne os quatro estilos da natação, né? Normalmente, um atleta jovem começa a competir, vai para o nado livre, para o nado borboleta. O Brandon já escolheu nadar tudo. Os quatro estilos e no seu primeiro pan, conquista a medalha de ouro. E agora aquele momento especialíssimo. Vamos ao hino nacional brasileiro. Medalha de ouro nos 400 medley para Brandon Almeida. Andeuu. A A-is A-is A-I- A-is A-is A-I- A-is 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 Simbônia que era para ter acontecido ontem, transferida para hoje, Brandon Almeida, medalha de ouro, 400 metros medley.